A ideia de uma organização internacional para promover a paz no mundo surgiu no fim da Primeira Guerra Mundial. Para evitar um novo conflito, a Liga das Nações foi fundada em 1919, mas falhou em sua missão. A expressão Nações Unidas foi usada pela primeira vez durante a Segunda Guerra Mundial, em uma declaração em 1º de janeiro de 1942. 26 nações estavam empenhadas em lutar contra os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. A Carta das Nações Unidas foi assinada em 26 de junho de 1945, por 51 países, 80% da população mundial. A ONU foi criada em 24 de outubro de 1945, após a assinatura da carta. Sua sede é em Nova Iorque, nos Estados Unidos, em uma área com um status extraterritorial. Inclui várias instâncias. A Assembleia Geral, com 193 Estados-membros, onde as principais decisões são tomadas por uma maioria de dois terços. O Conselho de Segurança, responsável pela manutenção da paz, composto por 15 membros, 5 permanentes com direito de veto e 10 que mudam todos os anos. O Conselho Econômico e Social, que lida com questões econômicas, sociais e ambientais. O Tribunal Internacional de Justiça, com sede em Haia, sua missão é resolver disputas legais entre os Estados. E a Secretaria Geral, dirigida pelo secretário-geral, nomeado pela Assembleia Geral, para um mandato de 5 anos, por recomendação do Conselho de Segurança.